Bom, estou aqui com o Rafael Paredon, treinador do Betinho Talentos, que hoje infelizmente acabou perdendo, 1x0 contra o Meninos de Ouro, aqui pela Copa de Abacuara de Futebol Society. Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa partida aí e a sua análise aí da partida. Sim, dois tempos corridos de 15 minutos, que se você propor o jogo e tomar, é normal você tomar os contra-ataques, né? Se você não tiver pressão, pressão após perda e foi um erro que nós cometemos ali e uma infelicidade deles, uma proposta de jogo que eles tiveram, que foi adotar o contra-ataque. E nós infelizmente nós tivemos algumas chances para concluir em gol, tivemos o nervosismo normal da partida, né? Às vezes o Menino dessa idade, por mais que eles sejam sub-15, eles ainda oscilam emocional, mas é importante para o amadurecimento dele. E nós vamos em busca das próximas partidas para conseguir essa classificação e chegar nas fases finais.